Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog, um vlog muito especial hoje Porque vamos finalmente escolher o vestido da noiva A noiva não está aqui, a noiva está lá no local já E o meu também eu não decidi, então eu não sei Acho que eu vou pegar lá no Atu também A gente está no Atu Calimã, porque o vestido da minha mãe A gente já está assim, está quase pré-definido o vestido dela Mas acho que vai ser aquele mesmo Então vou aproveitar e vou pegar o meu vestido lá mesmo Porque lá tem os vestidos maravilhosos E aí eu vou levar vocês com a gente para escolher o vestido do especial E depois a gente tem uma reunião também com a decoradora Que é a parte que eu mais gosto Porque para mim decoração é tudo Então a gente vai falar com a decoradora A gente vai no local do evento para falar com a decoradora E com a assessora Então eu vou levar vocês esse dia editado com a gente Vamos lá! A gente vai começar a experimentar aqui Tem muita opção aqui Ela não quer casar de branco Então a gente vai partir com um tom mais nude, mais dourado Pensando mais nesses tons aqui Mais esses tons de dourado Nude, rosado Música 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 Vestido escolhido Já a noiva está aqui fazendo a barra Mas claro que a gente não vai mostrar Porque tem que ter o suspense, né? Música Escolhemos o vestido Para a minha mãe, né? Vamos focar aqui porque a noiva não sou eu Mas enfim, escolhemos o vestido É lindo Mas eu não vou mostrar para vocês Vocês vão ter que esperar até o dia do casamento Agora a gente vai se encontrar com a decoradora no local Eu acho que a decoração foi a coisa que eu mais investi no meu casamento Então a gente está indo encontrar A mesma decoradora que fez o meu casamento Então a gente vai para o local, né? Para o buffet Vou levar vocês, vamos lá Música 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 Estou aqui com a Elane, a decoradora que fez meu casamento E a Ana Paula da assessoria Então vou apresentar para vocês a ideia A gente estava tendo várias ideias aqui A princípio a gente ia fazer uma coisa mais clássica Mas aí a gente olhou todo o cenário O buffet Então a gente decidiu ir para um tema mais borrô, né? Então explica um pouquinho Fala um pouquinho Então o borrô, assim O espaço, ele é um espaço bem já despojado, né? O seu buffet vai ser um finger food Então ele pede uma decoração um pouco mais informal Então aí eu tive a ideia do borrô chique Que na verdade é uma coisa mais informal Uma descontraída que combina, né? É um espaço rústico Então mistura de elementos O vidro, a madeira, o ratão, a cerâmica E colorido Amarelo, tons terrosos Laranja, a terracota Então é um determinismo de qualidade Legal A Elane, ela fez a minha decoração E assim, para mim A minha decoração era a coisa mais importante do casamento Ela arrasou Assim, para mim é a melhor mercado É mesmo, de verdade E ela assim, ela transforma nada em tudo Porque, como eu falei para vocês O lugar onde eu casei Ele era cru, né Elane? Não tem nada Assim, é bonito, né? Ele é bonito Tanto que me encantou quando eu cheguei lá Mas você tem que usar a imaginação Porque realmente é um espaço cru E eu mudei muita coisa na minha decoração Fala um pouco da minha decoração Então, casamento da Rê O espaço que ela escolheu É um espaço que tem um pé direito bem alto Então a gente conseguiu usar arranjos aéreos Na verdade foi o Rústico Chico O seu, né? Foi o Rústico Chico Ela usou as cadeiras Tiffany Usou o suplá de Tijatã Os arranjos aéreos Teram três arranjinhos Que caíam no centro da mesa É, então Os arranjos da mesa eram diferentes Alguns talcadamentos E alguns fios do teto Três tipos de arranjos Aí tinha um arranjo alto inteiro De chuva de ouro De orquídeas Era assim A decoração dela era Basicamente amarela E vinha uns tocos de roxo Que eu queria branco no começo Depois eu fui pra amarelo Isso Ah, o branco permaneceu na verdade na cerimônia Sim, sim Na cerimônia de roxo E aquele cenário super bonito da tenda E eu encasquei que eu queria casar na tenda Porque geralmente todo mundo casa do lado oposto Caso ao contrário Noiva africana Foi na verdade um dos primeiros Acho que foi o primeiro casamento Nessa proposta Eles falaram que não tinham peito É Árvore francesa explosão No meio da mesa Caíram uns pendentezinhos de cristal Sentimento brilhante Quando eu cheguei Eu não acreditei Assim, tinha ficado mil vezes melhor Do que eu tinha imaginado E a gente tinha desenhado Teve todo o layout Ela desenhou há cinco vezes Porque eu sempre mudava E ficou assim Incrível, incrível Assim, uma decoração realmente Faz toda a diferença Você acha que cada ambiente Pede uma decoração diferente? Sim Você vai casar no campo Vai no estilo de decoração Vai casar no salão fechado O horário influencia muito Se é dia Se é noite Se é tarde Principalmente na iluminação Final de dia A iluminação A mobília que você vai usar Mas também eu procuro seguir muito O que a noiva quer também Não adianta Eu sugerir uma coisa Porque ela vai casar em tal espaço Se não tem a cara dela Assim como as cores também Tem muita gente que me perguntam Mas qual que é a cor da moda? Pra mim não tem a cor da moda Eu até digo Olha, a tendência O ano passado foi o marçal Esse ano é o rosa Porque você não pode cansar Não é uma coisa cansativa Tem que olhar Tem que ter prazer de ver Por exemplo, eu usei pink e laranja No meu casamento Eu me arrependo pra caramba Mas já separei Dá pra casar de novo Vou fazer outra casa Tudo por causa da decoração É a decoração Tem que ter coração É a decoração Ana Paula Fala um pouco sobre o trabalho da assessoria Pra mim eu achei que foi essencial Eu me arrependo de não ter pegado Eu não peguei uma assessoria Pra cuidar de tudo desde o começo Eu só vi a diferença de uma assessoria Quando eu peguei pra cuidar Assim, das últimas semanas do casamento Tive que pegar porque eu tava ficando maluca Não precisa E assim, quando eu entreguei o meu casamento pra uma assessoria Eu tive paz Eu consegui respirar Mesmo porque eu tava cuidando do meu vestido Que deu o mau rolo Então eu não ia conseguir Eu já começo com os noivos Pelo menos com o mês antes Pra ver todos os detalhes Pra gente fechar tudo E no que precisarem também Fornecedores anuais também Que precisarem fechar de última hora Eu apoio também Sempre indico os meus Que eu tenho confiança Porque as vezes a noiva não tem nenhum acesso A nenhum fornecedor É difícil pegar E de conhecer o material também Do trabalho Porque eu vou me indicar As pessoas que eu confio mesmo No trabalho que eu conheço Pra não ter dor de cabeça depois Com certeza E se eu vier algo estranho Eu já vou questionar também antes Então todos os fornecedores Que eu tenho Ou que você me passa Estão todos na sua responsabilidade no dia Não tem que me preocupar com nada Sim No caso só o contrato No caso Eu já oriento os noivos Leram antes bem o contrato também Sim, com certeza Que é importantíssimo Mas no dia do casamento Por exemplo Eu já chego na montagem Do evento Então o primeiro fornecedor Chega no local Já tô junto E já pensou a noiva Ficar ligando O bolso chegou O bolso chegou E aí O pessoal tá montando já É impossível E a nossa cabeça Fica o tempo todo Não para Então se não tem uma pessoa cuidando Eu sempre falo com as minhas noivinhas Fica em banco O celular Peço pra alguma irmã Ai que bom que você é dessas Eu já tiro o celular Porque tem uma Que eu vou falar Nossa Mas eu Tem uma das pessoas Que eu quero morrer Não noiva E a assessora Fica ligando pra noiva Não Às vezes acontece muito isso A noiva Fica ligando pra assessora Sim E a assessora Ao invés de falar assim Olha calma Relaxa tudo bem Deixa comigo Eu tô aqui cuidando Não Fica lá fotografando A decoração E mandando E mandando Olha Aí assim A gente não terminou A decoração E aí a noiva já tá No meu celular Pilhar Ah mas é isso Vou falar que eu mandei uma espiã Vou falar que eu mandei uma espiã Porque a noiva Mandei a minha amiga lá Confere se tá ficando tudo ok Olha Mandei uma madrinha lá Mas eu tenho que me arrumar Vai lá Vai lá Olha só Olha só Olha só Então é isso Obrigada Ana Paula Obrigada Elayne Tenho certeza que vai ser maravilhoso Muito empolgada Vai vai ser Com certeza Tô muito empolgada Parece a noiva né Vou fazer mais um casamento Vou fazer gente Me aguarde Então é isso gente Vem um dia corrido Hoje foi vestido Decoração Acessoria Se você já viu uma noiva Decidir decoração Em menos de 18 dias Pra casar Mas enfim O que eu decidi foi eu Então vestido ok Decoração ok Acessoria ok E estamos prontos Com o casamento Só que não Porque tem muita coisa Ainda pra resolver Mas esse vlog Provavelmente será soltado Na semana No casamento Vocês estão conferindo Quase tudo em tempo real Com a gente Mas se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal E fica ligado Pra você não perder Nenhuma novidade Que tá acontecendo Tá bom Um beijo Tchau